E aí galera, tudo bem? Gabriel aqui pra mais um vídeo e bom galera nesse vídeo que eu vim aqui no canal pra agradecer galera Seguinte, o canal chegou hoje, terça-feira, dia 11 de julho de 2017 a 20 mil visualizações 20 fucking mil visualizações Exatamente, 20 mil pessoas visualizaram meus vídeos 20 mil pessoas tiveram coragem de abrir um vídeo meu Um vídeo de um canal pequeno, muito pequeno Cara, sei lá Um canal do tamanho do meu Com um pouco mais de 100 inscritos Consegui 20 mil visualizações é Sensacional eu acho, só isso Porque com os três vídeos mais famosos do meu canal, somados dão cerca de 12 mil E... sei lá E até o próximo vídeo, tchau E aí 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 E aí